Fui um vaqueiro afamado, mas estou velho e cansado E a minha luta é ligado, vou entregar ao patrão Sem fugir do evangelho, na tristeza me emparelho Porque um vaqueiro velho não tem mais disposição Patrão, eu lhe entrego a tenda, mas o senhor compreenda Que eu só lhe entrego a fazenda, devido não poder mais Seu gado está no açude, muito gordo e com saúde Esforcei-me enquanto pude, zelando os seus animais Não presto mais para o mato, trabalhei muito barato O patrão não seja ingrato, queirou fazer-me um pedeno Não me mande ir para a cidade, me deixe aqui por bondade Na sua propriedade, pelo senhor protigê Diz o patrão nessa hora, é melhor que vá embora Pode procurar lá fora, quem queira lhe sustentar Que eu sou um fazendeiro, mas não vou gastar dinheiro Para sustentar um vaqueiro, que não quer mais trabalhar Caro patrão, eu lhe digo, pode esperar o castigo Que o que o senhor fez comigo, me entrego a Nossa Senhora Sou um vaqueiro educado, vou me despedir do gado Saindo um tanto apressado, e logo amanhã vou embora Adeus vaca manga rosa, estrelinha e vaidosa E adeus a vaca amorosa, e a vaca maracanã Adeus a vaca rosa, espertinha e neblineira Adeus a vaca palmeira, que vou embora amanhã Adeus vaca e jureminha, vela branca e andorinha Adeus a vaca rainha, maçã e rosa do prado Mimosa e americana, a morena e a cigana Adeus a vaca baiana, que é a melhor do gado Adeus vaca fantasia, lua branca e melancia Pinta silva e simpatia, mancha de ouro e boneca A careta e a pintada, mancha de ouro e espada Campo verde e alvorada, passareira e marreca Dei uma boi na porteira, quando vinha de carreira E uma solta de primeira, que estava lá na bebenda Dali saia boiando, e o gado ficou berrando E a filha dele chorando, na hora da despedenda Patrão, eu daqui me afasto, mas deixo no campo vasto Seu gado comendo pasto, mas com saudades de mim Da fazenda velha e nova, eu levarei para a cova Uma verdadeira prova, que não fui vaqueiro ruim Eu nunca enjeitei parada, tive a munheca pesada De queda em vaca raçada, que ela saia manca Pegava em cauda de touro, e puxava por desaforo Ganhei medalhas de ouro, no meu cavalo asa branca Está no fim da idade, quem gozou a mocidade O que me mata é saudade, mas quem souber é do meu nome Agricultor, fazendeiro, deputado ou engenheiro Protejam pobre e vaqueiro, e não deixem morrer de fome Peço a quem for fazendeiro, deputado ou engenheiro Protejam pobre e vaqueiro, e não deixem morrer de fome Protejam pobre e vaqueiro, e não deixem morrer de fome Protejam pobre e vaqueiro, e não deixem morrer de fome Obrigado.